O que ocorre? A nossa produção de energia, ela se efetiva por um processo muito simples. Nós captamos energia, que pode ser energia imanente, que é a energia pura da natureza, que nós vamos falar depois, ou energia consciencial, que é a energia que foi gerada por outras pessoas. Então, é isso aí, duas fontes de energia, imanente e consciencial, para a gente simplificar o nosso processo humano, de entendimento das nossas próprias produções. Quando nós produzimos energia emocional, nós também vivemos com a consciência dentro desse espaço emocional e com poucos recursos para enxergar tudo o que nós somos e o que nós fazemos. Então, essa é uma área de sombra do ser humano, que a maioria da população da Terra vive. A outra área seria aquela área onde nós trabalhamos ao nível dos chakras superiores, com uma percepção muito maior do ambiente, e aí nós não temos a necessidade que o ser humano emocional tem de regras, de leis, porque aí nós já utilizamos uma coisa que, por falta de uma palavra melhor, seria o sentimento ou o bom senso. A nossa produção de energia é o resultado da média de tudo que nós realizamos dentro do nosso aparelho, nosso aparelho lochacral, captação, é um bolo de energia dentro de nós, por conta da variação dos níveis de consciência que nós temos. Uma hora você está no chakra básico, outra hora no esplênico, outra hora você vai para o chakra umbilical, outra hora, possivelmente, você pode subir até o cardíaco, um pouquinho acima dele, depois você desce, então a nossa produção é uma produção não linear. Nós ficamos subindo e descendo, subindo e descendo. E quando eu digo subindo e descendo, é uma coisa real. Você vai lá para os chakras baixos, depois você vai para o chakra de cima, e fica essa labilidade, que é uma labilidade energética, com uma labilidade emocional também. Então, o ser humano produz essas energias o tempo todo. Não dá para a gente falar de alguns róculos que nós criamos sem ter o entendimento claro das nossas energias. Por isso que eu digo que quando a gente quer falar de amor, nós não estamos falando de amor. Quando a gente quer falar de raiva, nós não sabemos também o que é raiva, porque nós não temos o entendimento claro disso. E eu coloquei já várias vezes que nós falamos, mas não sabemos. Quando a pessoa fala de raiva, ela é raiva. Quando ela fala de amor, ela tem que ser amor. Então, é uma coisa que precisa ser aprendida por nós, e que nós não aprendemos, porque vivemos na área de sombra do emocional. Então, imagina o seguinte, nós captamos energia, processamos essa energia dentro desse nosso contexto, que às vezes tem um pouco mais de afeto, menos afeto, um pouco de raiva, um pouco de misericórdia, um pouco de perdão, um pouco de carinho. É uma confusão, porque essas palavras que eu estou utilizando, por exemplo, misericórdia, perdão, carinho, ninguém sabe direito o que é isso. Nós teríamos que localizar isso na nossa atividade energética, mas a gente não tem como fazer. Por isso que eu acabei criando uma metodologia de estudo para que a gente possa, de verdade, entender como nós funcionamos e nos enxergarmos com clareza, cada vez melhor, para fazer a nossa vida mais organizada e feliz. Então, os nossos pontos referenciais do que nós somos são confusos, porque nós estamos transitando em um monte de energias que nós produzimos e não conseguimos de verdade saber o que são essas energias. Parece complicado, mas é bem simples, né? É bem simples. E talvez a pergunta que a gente pudesse fazer é mas existe uma forma de a gente estabilizar? Olha, essas energias que são totalmente disfuncionais e alteradas, né? Elas pertencem ao nosso composto emocional, ou seja, a parte mais baixa do chacra cardíaco para baixo. Elas têm muita flutuação. Elas são a nossa reação ao ambiente onde nós não damos conta, nós não conseguimos simplesmente parar e pensar. Nós reagimos. É uma reação automática. Então, essa parte é uma parte, de certa forma, tenebrosa, né? Porque como é que você vai lidar com a vida se você reage sem saber direito o que você está fazendo? Por isso que se nós estivermos com a consciência na parte superior do chacra cardíaco e acima, nós vamos ter uma estabilidade e vamos produzir também energias melhores. Energias mais densas na parte de baixo, energias melhores na parte de cima. Isso é uma coisa bem legal de a gente tentar entender, né? E não só entender, mas na continuidade também questionar, né? Na continuidade também questionar. Questionar até que ponto a gente vai com tudo isso, né? Porque isso que eu estou falando é simples, né? Parte de baixo, energias densas, a parte de cima, energias sutis. Tá aí, daí? O que eu faço com tudo isso? Não. E daí é o seguinte. A tua maior atividade em um determinado chacra determina a tua energia dominante e o teu nível de consciência. Então, vamos voltar e recapitular. A tua atividade em um determinado chacra, tua maior atividade em um determinado chacra, determina a tua energia dominante e o teu nível de consciência. Sucesso total, né? Porque fica bem fácil a gente falar, puxa, como é que eu sou, então? Então, primeiro começa por aí. Quais são os tipos de pensamento que você tem? Nós precisamos detectar se os nossos pensamentos estão submetidos a respostas emocionais, né? Aí é legal, porque nós podemos ver isso mais à frente para entender, né? Se as nossas respostas são a maior parte do tempo emocionais, Aí nós já sabemos que somos chacras emocionais. Depois vamos tentar descobrir qual chacra que reage, na forma que ele reage no nosso comportamento, porque nós conseguimos também determinar o nosso nível de consciência. O mesmo vai acontecer com a parte de cima, né? E olha que isso é a nossa produção diária de energia. É a produção que nós realizamos, às vezes sozinhos e às vezes com um grupo. Mas, na maioria das vezes, com o grupo de convivência da gente. Seja no trabalho, você vai produzir mais ou menos as mesmas energias, né? Seja na convivência social, na convivência familiar, na convivência afetiva. Então, dá para a gente começar a entender como nós funcionamos. Existe até trabalho sobre a teoria dos grupos, né? Onde você percebe que essa relação acontece de uma forma bem interessante por algum tipo de atividade que liga as pessoas, né? Então, no teu trabalho, você deve ter uma atividade que te liga a um grupo, né? Na tua família, que pode ser que você não se dê bem com todo mundo, mas você vai se relacionar melhor com uma pequena parte da tua família, né? Ou com uma pessoa da tua família, porque ela tem pontos de contato com você, né? E esses pontos de contato vão acontecer nos grupos que a gente tiver alguma relação. Essas são as energias que nós trabalhamos, né? Usufruímos e exteriorizamos. É bom a gente saber como funciona isso, porque eu estou fazendo uma abordagem geral, né? Sobre o nosso trabalho energético. Então, é captação e exteriorização. Ponto 1. Captação, processamento com o que nós somos e exteriorização. Já começamos a detalhar, né? Captação, processamento aonde? Na parte emocional ou na parte superior? Estou falando da maior parte do tempo, né? Lembra que eu falei que existe um processamento de um chakra, né? Em que a gente realiza as nossas energias ali, sendo essa energia a nossa energia dominante. Então, já estamos detalhando um pouco mais, né? Mas, vejam, isso é uma situação que não termina, porque a nossa análise, ela carece de respostas, cada vez mais respostas. E é por isso que nós estamos falando sobre o assunto. Eu penso que nós precisamos ir muito além do entendimento do que nós somos. E faz muito sentido, né? Essa percepção do que nós exteriorizamos de energia, porque a localidade onde você mora, ela vai te fornecer uma energia mais sutil, que seria uma energia imanente, ou mais densa. Se você morar no campo, a energia que você recebe é mais sutil. Você vai processar essa energia e vai exteriorizar. Agora, precisa ver quem você é como consciência, porque você pode estar recebendo uma energia muito sutil e transformando essa energia numa tranqueira, né? Isso depende de cada um. Nós somos processadores de energia. Ou então você mora numa cidade, numa grande cidade, onde a energia consciencial é super concentrada, recebe essa energia e a energia que você vai jogar pode ser um pouquinho mais ou menos ou pior do que... que você vai fazer com a energia que você vai jogar. Que você vai usar um pouquinho mais ou menos ou menos ou menos ou menos ou menos. Até a hora, você vai fazer com a energia que você vai jogar.